Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Buscando se firmar de vez nos G4 da Série B, o Esporte recebe o Goiás na próxima quarta-feira, dia 18, às 7 da noite, na Arena Pernambuco, e pela primeira vez desde que chegou ao clube, o técnico Pepa terá que lidar com um desfalque na equipe. Com o volante Felipe suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o treinador português precisará fazer alterações no meio campo. O argentino Julián Fernandes é o favorito para iniciar a partida. Felipe recebeu, de forma estratégica, o terceiro cartão amarelo na vitória contra o CRB. E emprestado pelo Goiás ao esporte, ele não poderia enfrentar seu clube de origem devido a questões contratuais, assim como ocorreu no primeiro turno da Série B. Ciente dessa situação, Pepa fez uma substituição pouco usual na temporada, ao tirar Felipe ainda aos 23 minutos do segundo tempo. O escolhido para entrar foi justamente Julián Fernandes, o último reforço do elenco rubro-negro nesta temporada. Fernandes havia entrado em campo apenas nos acréscimos das partidas contra a Bahia e CRB. Com mais tempo em campo, Fernandes permitiu que Pepa pudesse preparar melhor a equipe para a decisão de quarta-feira. Além do argentino, outras opções no elenco para substituir Felipe incluem o experiente volante Fabinho, também acionado por Pepa no último jogo, na vaga de Lucas Lima, e, correndo por fora, Fábio Matheus e Luciano, este último que não tem sido relacionado nas últimas partidas. O leão ainda vive a expectativa do retorno do argentino de Plácido nesta rodada da Série B. No fim da última semana, o lateral-direito iniciou a transição física após sofrer uma lesão muscular na coxa direita há menos de um mês. O argentino chegou a participar dos últimos treinos antes do confronto contra o CRB, mas o técnico Pepa optou por preservar o jogador. Lidando com uma sequência intensa de jogos, o treinador do esporte ainda tem outras preocupações para o futuro próximo. Ao todo, o rubro-negro chega ao jogo deste meio de semana com nove jogadores pendurados, que podem se tornar desfalques nos próximos confrontos. Estão com dois cartões amarelos o goleiro Kaique França, os zagueiros Alisson Cassiano, Alisson, Chico e Luciano Castan, os meias Lucas Limit e Tiotis, além dos atacantes Gustavo Coutinho e Zé Roberto. E aí torcedor rubro-negro, qual a sua expectativa para o confronto diante do Goiás? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima.